Olá galera meu canal, eu sou Tom Gamer e estamos aqui com mais um react Hoje o react é lá do Killar Raps, Happy Monster, Killar Raps, Fit Happy Beats, Momento Happy E vamos lá! Já tô sem o são, só minha coordenação, sigo os passos já deixando em meio da escuridão O fato que a ação traz a consolidação, e meus atos me levaram, vai minha própria perdição Inferno particular, essa fera habita em mim, não existe como negar, é um pesadelo sem fim As marcas no coração, coordenaram meu passado, posso sentir como se houvesse mãe me cravado Eu me autodestruí, rindo contra a maldição da vida, quando menos esperei as memórias deram batida Sou minha própria negação, minha autocontrapartida, eu me senti sozinho, descobri o valor da vida A dor que me fere, corrompe todo o meu ser Vaguei esse mar de dores, procurando a minha paz A escuridão tomou conta e ver prevalecer, e no momento inusitado, minhas lágrimas caem Tudo sucumbe ao ser que existe dentro de mim, portador do ódio e rancor, o nono de Churiki Aos poucos esse demônio fez minha alma sucumbir, o meu peito grita e chora ao ter que vê-lo sair Você não pode ver, tá dentro de mim, essa escuridão que só eu posso sentir Não adianta correr, pois ele tá aqui, e no profundo da minha mente eu posso vê-lo sorrir Eu carrego essa culpa e eu não consigo compreender, mas eu vi que não dá certo e o que eu posso fazer Se soprou a escuridão e junto a solidão, meu coração está morrendo por causa da maldição Monsters stuck in your head Monsters under your bed We are, we are monsters, oh-oh We are, we are monsters, oh-oh É o Loewi Cansei de reze, de agaiola, pássaro sem asas e agora como que conforta? Essa força está crescendo e machucando tudo a volta E quanto mais abraço o mal, mais me despeço da derrota Quantas vezes eu tentei, não sei o mal que me pediram Mas necessitam das trevas pra vencer nosso inimigo As minhas asas conquistei e meu caminho fui seguindo Manipulando memórias, vejo a estrada dividindo Você não sabe o que eu passei, levantando e caindo de novo Não aguentando outro baque, minha perda eu não superei Fúria no meu peito, dá respostas tipo um titã de ataque Então me deixe, não interfere que hoje eu tô sem controle Não suporto mais ferir a quem me ama de verdade Eu sei que seria mais fácil aceitar o coração podre Se eu morrer daqui a treze anos ainda seria bem tarde Só me restaram as migalhas do destino Já não aguento essa matança no caminho Música 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 Galera, esse foi o react lá do canal Killuar Primeira coisa mano, eu acho, eu acho Que algumas partes Acho que foi, acho que eu estou a hora que estava cantando A beat ficou mais alta Que a sua voz, tá E o Rap Beats Canta muito E o Loi, o momento rap É um cara incrível também Acho que só na tua parte A beat ficou muito alta Tá A edição tá muito da hora Prendeu minha reação Então isso é muito da hora Quando acontece isso Acho que a única crítica Que eu tenho é a legenda Que não tem legenda nesse Rap Acho que falta uma legenda E E é isso Eu acho que também Outra coisa Quando mudasse a voz Poderia mudar lá em cima O nome do cantor Lá em cima, em algum lugar Entendeu? O nome do cantor Seria muito da hora Pra quem faz react Sabe quem tá cantando Eu sei porque eu conheço as pessoas Entendeu? Eu conheço o Kila Conheço a voz dele Eu conheço a voz do Rap Beats Conheço a voz do Loi Então Eu conheço A última voz foi do Loi É E é isso daí, galera Deixe seu like Vídeo original na descrição Vai lá Se inscreva-se Deixe o like Apoie o canal do Kila Apoie o canal do Kila Valeu Falou E é Inferno particular Essa fera habita em mim Não existe como negar É um pesadelo sem fim As marcas no coração Coordenaram o meu passado Posso sentir como se eu...